Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Então meu povo, já pensando no confronto contra o América, que é um confronto muito importante para o Atlético, a gente vai falar mais sobre isso, mas é um momento de reinício, é um momento de ressignificar muita coisa no clube, ressignificar algumas posições, algumas referências, sabe? Tem jogador que hoje está numa posição que ele não deveria estar de líder, tem jogador que está numa posição de ídolo que não deveria estar, sabe? E vocês sabem de quem a gente está falando, a gente vai dando porrada em alguns nomes já faz alguns dias, mas a gente está aqui para falar, para mim, uma notícia muito boa. A gente perde o Antônio Oliveira, que para mim é uma pena gigantesca, gosto do Antônio, gostava do trabalho do Antônio, sei que chega num momento de desgaste que talvez não fosse possível manter o Antônio, isso está tudo certo, está tudo bem. Mas dentro desse cenário, eu olho para uma possível volta de uma comissão técnica orquestrada pelo Paulo Altoori, e olho com bons olhos, acho que o Altoori pode potencializar o trabalho de um Lazzarone, pode potencializar o trabalho de um Bernardo Franco, apesar do Lazzarone ter mostrado, pouquíssimo, eu sei que o torcedor quando eu ouvi isso vai falar, mas o Lazzarone conseguiu nem treinar o time no Campeonato Paranaense. Vocês estão certos, mas acho que em outro contexto, o Lazzarone já conseguiu mostrar alguma coisa em algum momento no Botafogo, então, se naquela zona que era o Botafogo da temporada passada, você teve um bom momento do Lazzarone, muitos torcedores, muitas pessoas que estão envolvidas com o Clube Carioca, nem queriam que ele saísse. Talvez ele possa mostrar que aquele Campeonato Estadual foi só uma fase repetida, com o auxílio do Altoori. O Altoori é um profissional que tem um cargo muito relevante no Atlético, acho que a gente não tem que ignorar isso, mas também não manda ninguém, não é um regime ditatorial. O Paulo Altoori sempre é um cara muito aberto a conversas, sempre muito aberto a diálogos, tá ali pra ajudar, tá ali pra auxiliar no cargo dele. Mas a grande notícia é a entrada do Lúcio, né? Como um auxiliar, como um membro dessa comissão técnica. Eu nem vou definir o Lúcio como auxiliar, cara, não acho que seja o termo certo pra gente levar em consideração um cara do tamanho do Lúcio. Eu acho que o termo auxiliar, que é de dar auxílio, ele possa fazer sentido, mas o cargo não. Por quê? Vamos levar em consideração e começar a conversar em relação ao que o Atlético precisa no momento. Eu separo o futebol em quatro partes. Físico, mental, técnico e tático. O treinador, fisicamente, ele precisa ter uma boa administração do grupo, acho que o Lúcio não vai ficar muito envolvido nisso. Taticamente, tecnicamente e mentalmente. O mental, eu acho que ele envolve os outros dois de maneira mais abrangente. Então quando a gente fala de um time bem mentalmente, naturalmente o fator técnico e o fator tático ele vai ser apurado, ele vai ser desenvolvido, ele vai ser potencializado, sabe? Então o que o Atlético precisa primeiro de tudo? Voltar a ter confiança. Mentalmente estar num bom momento, sabe? E quanto o Lúcio, ele influencia nesse cenário? Cara, o Lúcio até outro dia tava ali com os caras. A gente viu a partida contra o Alcas, o tamanho da comoção desse grupo na saída do Lúcio. Não foi uma comoção pequena, foi uma comoção bem considerável, sabe? É um cara muito respeitado. É um cara que tava ali no dia a dia e os jogadores olhavam pra cima, sabe? Se em algum momento você poderia ver alguns líderes do elenco, por exemplo, um Jadson olhando tete a tete com o Antônio ou até olhando pra baixo porque o Jadson tem uma carreira de título europeu, de seleção brasileira com o Lúcio eles olham pra cima. Tem que respeitar muito o Lúcio Gonzalez. Não é qualquer coisa, sabe? É algo muito grande. Então, eu acho que essa questão mental, eles vão saber que tem uma referência ali no vestiário. Não que essa referência em algum momento tenha faltado, mas quando você fala de um vestiário, de uma comissão técnica, de Lúcio Gonzalez e Paulo Autori, você leva muito a conversa. São dois caras muito vencedores e dois caras muito vencedores no clube. O Lúcio muito mais que o Autori, mas, por exemplo, a gente fala dos jogadores mais experientes, mas para os jogadores mais jovens mesmo, um Jader, um Juninho, uma conversa com o Lúcio antes do time entrar em campo, cara, seria, assim, enlouquecedor pra esse time, né? Que isso é uma oportunidade única e talvez essa conversa hoje seja com personagens que não motivem tanto. E é natural você ter algumas referências que motivem mais que outros profissionais de um nome menor, de um gabarito menor. O Lúcio é muito grande, cara. Então essa questão do poder mental, da capacidade mental, do banho de moral, do banho de confiança que o Lúcio pode trazer, acho que nenhum outro treinador no mercado conseguiria trazer pro Atlético. Rogério Senna, Guterre Ferreira, Roger Machado, Pablo Repito, nenhum, sabe? O Lúcio é o atleticanismo. O Lúcio é o cara que vai fazer não só o grupo se sentir confiante, mas também vai fazer o torcedor se sentir representado. Lúcio Gonzalez e o número 3 representam muito na história recente do clube, sabe? E vocês podem falar que em algum momento faltou físico, em algum momento faltou perna, mas nunca faltou dedicação e nunca faltou responsabilidade com essa camisa. Algo que hoje falta, mas nunca faltou responsabilidade com essa camisa por parte de Lúcio Gonzalez, sabe? Então é uma peça muito grande pra entrar ali dentro de um cenário que é muito relevante, que é um cenário de recuperação, é um cenário de recomeço, sabe? Então você ter essa figura, tanto pros jogadores, mas pra comissão técnica também. Tenho certeza que o Lazzarone vai se sentir mais confiante com o Lúcio do lado, que o Alto Ouro vai se sentir mais confiante com o Lúcio do lado. É um cara que eleva nível, eleva patamar, eleva um cenário que hoje não é animador, mas pode voltar a ser. Eu acho que o Atlético tem capacidade e tem time de uma perspectiva suficiente, acho que a palavra é suficiente, pra pelo menos trazer um título de Sul-Americano, sabe? Então, a partir daí que a gente conversou sobre essa possibilidade mental, a gente vai pros outros dois pontos, assim, de como e quanto o Lúcio pode colaborar. Questão tática e questão técnica. A questão tática, eu acho que influencia mais na questão técnica do que o contrário. Então, taticamente, o Lúcio tá preparado? Cara, confesso que eu não sei as ideias do Lúcio, sei as referências do Lúcio. O Lúcio é um bielcista, o Lúcio é um treinador que deixa muito claro suas referências, já elogiou muito o Galhardo. Então, qual são as bases do jogo do Bielsa, do Galhardo, de outros profissionais que o Lúcio elogia ao ponto de botar como ídolo, como referência? Cara, ficar mais com a bola, ter um jogo mais ofensivo, pressão, intensidade, verticalidade, movimentação, inquietude, ambição. São todas as bases, tanto do jogo do Bielsa, que é um cara que representa muito pra muitos grandes personagens do futebol argentino e do futebol mundial, mas também representa muito pra outros grandes treinadores, como a gente falou de Galhardo, a gente pode citar o Simeone, porque cada um tem um pouquinho de uma base ali, um tem mais segurança defensiva, outro tem a pressão pós-perda, outro tem, por exemplo, a zona da confusão do Galhardo ali, que era uma zona de uma pressão muito intensa no centro do campo. Então, acho que, por vir também de uma formação de uma escola argentina, que hoje revela muito melhor do que a escola brasileira de técnico, eu acho que dá uma confiança também. E conversei com pessoas que podem me afirmar que a base tática do luteo é uma base muito significativa. E a gente tem que entender que tática não é 4-2-3-1, não é 4-3-3, não é 3-5-2. Isso é um pouquinho. Mas tática é como os laterais se comportam, tática é a maneira da saída de bola, tudo é tática dentro do jogo. Por isso que eu falo, a tática tem uma importância muito grande dentro da técnica. Porque se a sua tática for bem pensada, a sua técnica vai ser potencializada. Sabe? E no final das contas, a gente vai entendendo os mecanismos. Não acho que vai ser o momento de caças bruxas, de jogadores postos no banco. Não sei nem se deveria ser. Acho que é um momento de sinergia, acho que é um momento de união. Sabe? Todo mundo precisa se unir para um objetivo maior, que é a recuperação do Atlético ao longo da temporada. O jogo contra a América vai ser fácil? O jogo contra a América não vai ser fácil. Mas, se a gente estava conversando em algum momento da necessidade de um fato novo, o fato novo chegou, eu acho que dificilmente a gente encontraria um fato novo melhor. Juntando com o Bissoli entonando, com o Jader aparecendo, com o Juninho aparecendo, são vários fatos novos que botam o Atlético diferente, botam o Atlético com novas referências, botam o Atlético com um novo potencial, com uma nova capacidade. Mas, dentro de todo esse cenário, eu não consigo não ver uma perspectiva positiva. Porque eu sei que tem talento, eu sei que tem capacidade, eu sei que tem conversa, eu sei que tem diálogo. Então, vai o meu apoio para William Tomás, vai o meu apoio para a Paula Autor, e vai o meu apoio para profissionais que hoje estão no clube. Porque são esses caras que fazem o Atlético diferente. São esses caras que, você pode não gostar do planejamento, você pode não gostar da maneira que as coisas funcionam, mas funciona melhor que 99% dos clubes do futebol brasileiro.